Fazer mestrado ou curso profissionalizante? O que fazer quando eu acabo a faculdade de arquitetura ou de engenharia? Ou o que fazer se eu sou recém-formado na área ou se eu já sou formado há algum tempo, mas mesmo assim ainda não consegui encontrar um caminho para ganhar dinheiro? E para quem está chegando agora, eu sou a arquiteta Sheila, eu sou autora de cursos profissionalizantes para arquitetos e engenheiros, assim como material didático de apoio. Para quem não conhece ainda a minha loja virtual, é só acessar esse link aqui. E muitos desses cursos são gratuitos e estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube. É só você procurar aqui nos cards e você vai encontrar aquele que melhor atende às suas necessidades. O que fazer? Mestrado, curso profissionalizante, o que eu faço para sair da faculdade? Começando já a me direcionar da forma correta para ganhar dinheiro? Porque vamos combinar, é o que todos nós precisamos nesse plano aqui para a gente viver sem dinheiro. A gente não dá um passo, não é verdade? E para você também que é recém-formado e ainda não conseguiu encontrar esse caminho, ou para você que já é formado há algum tempo e ainda não conseguiu encontrar esse caminho, aqui vai mais uma das minhas dicas entre muitas aqui desse canal, para ajudar vocês a direcionar a carreira de arquitetura ou engenharia da forma correta. Vejo muita gente terminando a faculdade e emendando com um mestrado. Nada contra, acho que mestrado, pós-graduação tem sim seu local de fala, tem sim sua importância. Porém, tudo na vida tem a hora certa para se fazer. Se você aí está bem financeiramente, não está com pressa de ganhar dinheiro, ótimo, faça o mestrado. Esse é um excelente caminho. Mas antes de fazer esse mestrado, preste atenção na área desse mestrado, na especialização que você vai fazer dentro da área de arquitetura ou engenharia. E por que eu falo isso? Porque existem muitos mestrados que não vão te trazer efetivamente retorno profissional algum, porque são áreas que nem tem mais demanda, já ficaram até ultrapassadas. Então preste atenção se é uma área que tem bastante demanda na arquitetura e na engenharia, como por exemplo, meio ambiente, segurança do trabalho, perícia, entre outras, que realmente tem bastante demanda, tanto para arquitetos quanto para engenheiros. Então, antes de fazer o mestrado, preste bastante atenção na área de especialização. Agora, se você é o caso da maioria que precisa urgentemente começar a ganhar dinheiro, aí vai a minha dica. A faculdade ensina muita teoria para todos nós e sabemos disso muito bem. Se você for fazer um mestrado, você vai adquirir mais teorias ainda. O que eu quero dizer com isso? Para se ganhar dinheiro com a profissão de arquitetura e engenharia, não basta ter um diploma nem conhecimento teórico e técnico. É preciso que você tenha estratégia para ganhar dinheiro, que você consiga se direcionar para o rumo certo, fazendo as ações certas para conseguir ganhar dinheiro. E o mestrado não vai te ensinar isso. O mestrado, mais uma vez, vai te dar muita teoria, muita bagagem teórica e técnica. E você precisa de conhecimento específico de estratégias para você conseguir se direcionar, para você trazer retorno financeiro para a sua vida profissional. Então, a minha dica é que faça cursos profissionalizantes. Os cursos profissionalizantes, como já diz o nome, ele profissionaliza você. Ele te direciona, muitas vezes, a prática do dia a dia da profissão vai te trazer um retorno financeiro muito mais rápido. O curso de gestão de obras e perícia, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira comprar e fazer essa aquisição, ensina exatamente o dia a dia de como você administrar o seu escritório de arquitetura e engenharia, como você faz, executa uma obra ali, com todas as fotos das minhas obras, mostrando detalhadamente qual é o correto de se fazer uma estrutura, como você faz a parte administrativa, como você lida com o cliente. Isso é extremamente importante, como você vai fazer um contrato com o cliente. Isso numa faculdade, num mestrado, a gente não aprende. E isso é de uma importância ímpar. Meu Deus, como eu já tomei prejuízo na minha vida por fazer contratos absolutamente errados, aonde eu falava coisas totalmente ali que me comprometiam e não me ajudavam. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai lidando com as pessoas e lidando com o dia a dia da profissão, a gente vai aprendendo como a gente deve fazer esse contrato, mostrando exatamente aquilo que está no escopo daquele valor, daquele contrato que está sendo feito ali de forma clara, mas que não prejudique você e acabe fazendo no final, você tendo prejuízo, porque você se comprometeu a fazer coisas ali que na verdade você não programou financeiramente ali no escopo daquele contrato, naquela planilha. Você não previu realmente aquele gasto e muitas vezes você coloca a coisa no contrato de uma forma que dá a entender que aquele tipo de serviço ali está incluído no seu escopo e não está. Você não previu, não fez essa previsão anteriormente. Então, isso é de uma importância ímpar, saber fazer um contrato. Nesse curso de gestão de obras e perícia, eu ensino como fazer um contrato depois de errar durante anos. eu finalmente consegui encontrar um modelo onde realmente eu estou mostrando aquilo que eu vou fazer sem ter itens ali que vão me comprometer depois me obrigando a fazer coisas que eu não previ naquele escopo. Escopo, pessoal, escopo é uma palavra extremamente importante. Eu repeti várias vezes aqui e é para vocês não esquecerem. Escopo é algo absolutamente importante porque escopo é aquilo que você prevê no orçamento. Se você previu um orçamento X e no final você vai ter que fazer 3X, obviamente, a gente não precisa ser muito bom de matemática para saber que a gente vai tomar um enorme prejuízo, certo? Então, o curso profissionalizante, ele te ensina a prática da profissão do dia a dia. Assim como, por exemplo, dentro desse curso de gestão de obras e perícia, eu ensino ali o dia a dia da profissão de perícia, que é uma profissão absolutamente em demanda para arquitetos e engenheiros. Quer dizer, estou direcionando ali vocês para uma área que realmente precisa de arquitetos e engenheiros e que traz um retorno bem mais rápido, porque vocês podem ser peritos, tanto para o poder judiciário, sem precisar de concurso, assim como vocês podem também fazer perícias extrajudiciais, que eu falei já aqui num vídeo anterior. Então, tudo isso é muito importante para vocês entenderem e para vocês poderem ter um retorno mais rápido, com estratégia correta, sabendo o mercado, onde ele tem mais demanda para a área de arquitetura e engenharia, direcionando as suas ações para esse mercado e sabendo como agir dentro desse espaço para vocês terem esse retorno financeiro. Então, o curso profissionalizante, ele nessa hora, se você, se é o seu caso, se você está precisando um retorno financeiro mais imediato, é muito melhor fazer um curso profissionalizante que vai te direcionar para isso. Depois que você estiver bem financeiramente, aí sim você faça o mestrado, a pós-graduação, que só vai acrescentar no seu conhecimento. Perceberam a importância de um curso profissionalizante? Muitos alunos aqui do meu curso de perícia, gratuito, que tem aqui disponível no meu canal, está aqui no card, me procuram na hora de fazer perícias porque não tem ainda experiência e o conhecimento para identificar patologias, para fazer avaliação de imóveis, que é um mercado altamente grande para arquitetos e engenheiros, porque não tem experiência para isso, porque na faculdade recebeu teoria, não recebeu esse tipo de conhecimento. Então, nesse curso de gestão de obras e perícia, tem lá esse módulo que fala somente sobre isso, onde eu analiso diversos casos de perícia muito comuns para arquitetos e engenheiros, analiso cada um através de videoaula e com o material didático lá na plataforma do curso, para vocês saberem cada situação ali, como deve ser avaliada de patologia, por exemplo, um colapso de uma construção, um problema de patologias muito comum hoje em dia, que é a anunciação de obra nova, direito de vizinhança, que é a obra do vizinho, que danifica o seu confrontante e vai por aí afora uma série de exemplos. Lá tem também o modelo de parecer técnico, que é uma outra área que vocês podem atuar também como assistente técnico em processos judiciais. Então, é uma área com muita demanda, que vale a pena investir, porque vocês vão ter um retorno financeiro muito mais rápido. Assim como fazer a gestão do escritório de vocês, de arquitetura, de obras, é importantíssimo saber a estratégia correta e como divulgar da forma correta isso também através das suas redes sociais. O marketing digital hoje em dia oferece uma série de ferramentas para que você faça essa divulgação. E como muitos trabalhos hoje em dia, tanto de arquitetura quanto de engenharia, podem ser feitos online, é importantíssimo que você faça cursos profissionalizantes também relacionados ao marketing digital para saber como fazer essa divulgação. Aqui também no meu canal tem um curso gratuito de Instagram para arquitetos e engenheiros e outro de marketing digital. E tem também um curso na versão paga, que é só clicar aqui embaixo e comprar curso de marketing digital. Está aqui também na descrição do vídeo, junto com o curso de gestão de obras e perícias, onde vocês também aprendem como vocês vão fazer a gestão das redes sociais. O que é melhor para o arquiteto e engenheiro se é o blog, se é um site, o que é melhor você fazer se você não tiver um portfólio ainda. Enfim, todas as situações são previstas nesse curso e mostram para você também como fazer essa divulgação de forma estratégica. Bom, a palavra de ordem é estratégia. Trabalhar muito, sem estratégia, o resultado é X. Trabalhar pouco, com muita estratégia, o resultado é pelo menos 4X. Então, hoje, o nosso vídeo foi falando sobre mestrado ou curso profissionalizante. Eu dei a dica para você aí, dependendo da sua situação, é melhor você fazer o curso profissionalizante, começar logo a ganhar o seu dinheiro e então aí faça o seu mestrado, ok? Até o próximo encontro. Bye, bye! Música 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 Venha conhecer a minha loja A Lenda do Alcombo E dos modelos e dos cursos Vocês têm muitas opções de compra de modelos de laudos Eles podem ser comprados separadamente Ou então, se vocês preferirem Vocês podem comprar o combo onde ele sai com preço menor Se vocês comprarem individualmente eles custam R$ 50,00 Se vocês comprarem o combo Por exemplo, esse combo número 2 aqui Vocês vão levar 4 modelos de laudo Mais o modelo de parecer técnico Todo esse material, tá pessoal? Para baixar e para editar E aí, cada modelo de laudo sai por R$ 30,00 Ao invés de R$ 50,00 Então, nós temos também a opção do combo Para que não comprou ainda A apostila de perícia técnica judicial Para o curso Esse aqui Nesse combo Você compra a apostila Mais o modelo de laudo de avaliação de imóveis Modelo de deslizamento de barranco Modelo de laudo de enunciação de outra nova Modelo de laudo de incêndio de contêineres Mais o modelo de parecer técnico O que tem no outro combo Só que esse aqui tem a mais A apostila de perícia técnica Tudo isso por R$ 250,00 Então, se você quiser comprar o combo Os modelos dos laudos Saem apenas por R$ 30,00 Assim como o curso de gestão de obras e perícia Onde eu abro todo o meu formato De trabalho Nas minhas obras e nos meus projetos E ensino para vocês Não somente a parte técnica Assim como toda a parte administrativa Como contrato com o cliente Planilha orçamentária Cronograma físico financeiro É como a gente faz a aprovação do projeto na prefeitura E pega o alvará da obra É, enfim, todo um material extremamente rico Onde eu mostro toda a maneira Para vocês trabalharem por conta própria No seu próprio negócio E não ter prejuízo Ser bem sucedido E ao final Lá dentro da nossa plataforma do curso Tem uma pastinha Onde nós começamos, então A fazer a avaliação De casos de perícia Em processos para arquitetos e engenheiros Analisando caso a caso Com o modelo de laudo Disponível lá Para baixar e editar Ok? Então, é um curso extremamente completo Onde vocês aprendem toda a parte técnica E administrativa da obra Assim como vocês aprendem É a fazer perícias Com exemplos de casos muito comuns Para arquitetos e engenheiros Com os modelos respectivos De laudos Para vocês poderem se aperfeiçoar Estudar e perder a insegurança Na hora de formatar um laudo Essa aqui é a nossa sala de aulas virtual Com todo o material didático Aqui disponível Para vocês baixarem e editarem Inclusive ensinando aqui Como fazer traço De cada argamassa Nas respectivas situações diferentes Quando é em bolso Quando é concreto Quando é assentamento de tijolos E aqui a pastinha Da perícia Do módulo avançado Onde estão aqui disponíveis Para vocês baixarem e editarem Os laudos respectivos De cada situação O curso mais completo Que já se viu Para arquitetos e engenheiros Onde será uma complementação De tudo aquilo que vocês estudam Na teoria na faculdade Aqui eu estou mostrando Para vocês na prática Todo o modelo de trabalho Que eu utilizo Então Atação